Boa noite, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Hélio, as dietas sempre começam de segunda-feira, ou eu estou enganado? Não sei se de segunda-feira, mas com certeza não é no final de semana. Pelo menos as promessas são para segunda-feira. Agora, qual que é a relação das dietas com o coração? Tem muita gente que faz dietas malucas e prejudicam o coração? Com certeza, porque a palavra dieta acaba sendo um complicador, muitas vezes. Quando a gente vai orientar o paciente, fala que tem que fazer dieta, ele já pensa naquela coisa extremamente restritiva. Na verdade, o ideal para o coração é que você mude o estilo de vida, mude o seu estilo de se alimentar, mude o seu estilo de se movimentar e etc. E as pessoas acham que tudo que a gente quer fazer em dieta tem que ser restrição. Então vem com aquelas coisas, às vezes, malucas. Dieta da sopa e passa a tomar sua sopa. Ninguém vai ficar tomando sopa o resto da vida e aí fica complicado. Acaba não comendo proteína, corta totalmente carboidrato. E esquece que todos esses alimentos, eles são importantes para a nossa saúde de um modo geral. Conheço um apresentador famoso aqui da casa, que até me ensinou essa dieta da sopa, né? Eu comecei a fazer, mas depois não aguentei, não. Não, não dá. Doutor, por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando, acabam muitas vezes, nós vimos aí também, estamos falando de apresentadores famosos, de pessoas da mídia. Não é novidade para ninguém, o padre Marcelo Rossi já falou sobre isso. Ele chegou a fazer uma dieta maluca comendo dois hambúrgueres por dia, por cada refeição. Se não me falha a memória, eram dois hambúrgueres de manhã, dois hambúrgueres da noite. Porque é uma dieta absolutamente maluca. Como que nós poderíamos orientar o telespectador que de repente está falando assim, eu quero começar uma dieta que tenha uma alimentação propícia para que o coração não sofra. Qual seria o primeiro passo? Olha, eu sempre falo para a pessoa deixar o prato primeiro o mais colorido possível. Isso quando a gente fala para o paciente, às vezes ele pede para a mulher comprar um vermelho, um azul, um amarelo, não funciona. Tem que deixar o prato realmente com alimentos coloridos. Tem uma coisa no Brasil que é muito interessante, que são os restaurantes por quilo. Porque tem aquela desculpa de que, ah, eu trabalho muito fora, tal, não tenho tempo de preparar comida. Restaurante por quilo é fantástico para isso, porque a pessoa tem como escolher. Então, o que eu falo? Você pega prato primeiro, tente não pegar o prato maior, muito grande. Tente fazer com que o seu prato já não seja aquele prato enorme, né? Porque tem uns pratos que são muito grandes. Ele não pode ser muito, a área é muito grande, é isso? É porque quanto maior o prato, mais coisas você coloca. Porque a gente tenta cobrir o prato inteiro. Pelo menos metade dele tem que ser salada. Pelo menos metade, né? Então, metade você colocando salada, você está servindo muito bem. E salada, quando eu falo, não é maionese e não é batata, só. Salada, folha. Folha com... Verdes mesmo. Verdes mesmo, também com tomate, com um pouquinho de batata, pode ter. Com vagem, com chuchu, abobrinha e tal. Mas tem que ter verde, tem que ter bastante folha, porque isso vai te dar fibra, vai te dar vitaminas, vai te dar potássio, uma série de substâncias. Depois você deixa uma área que é no máximo um quarto, pode ser até um pouco menor, de carboidrato, que pode ser arroz. Mas se tiver a possibilidade de comer um arroz, como é que chama agora? Esqueci. Um integral. Um integral. É até melhor, tá? Porque o arroz integral também é um pouco mais rico de fibra. Então você deixa um pouco de arroz, põe um pouco de feijão, se gostar, ou lentilha, porque tem bastante ferro, tem proteína também. Se a pessoa gosta de carne, a maioria come algum tipo de carne, você também, no outro um quarto, você coloca ou uma carne, ou de frango, ou peixe, ou carne vermelha. Sempre de preferência não frita, tá? Ela grelhada. Eu até brinco com os pacientes que falam, você economiza em óleo. Você grelha ela, ela fica super saudável e super mais saborosa. E tirar aquela gordura aparente da carne. Isso daí já vai ser mais ou menos uma comida relativamente bem distribuída e bem saudável. Muito bem. Olha, eu quero que você participe com a gente nessa noite. A Luísa vai colocar pra gente aqui o nosso WhatsApp, está aqui na minha mão. 11-950-33-6870. Você pode mandar a sua pergunta e nós vamos respondê-la à medida do possível. Doutor, aguarde só um minutinho. Claro. Eu quero dar um recado pra você que está nos acompanhando agora. Doutor Hélio, olha, tem muitas questões chegando aqui já. Você também pode enviar o nosso WhatsApp. É 11-SP, 950-33-6870. Agora, eu queria começar essa parte da nossa entrevista perguntando quais são os fatores que aumentam o risco do infarto do miocárdio com relação ao tipo de alimentação que nós temos atualmente. Bom, existem os fatores clássicos, né? Nós temos três fatores que a gente não consegue mudar. Um é o fato de cada dia a gente estar mais velho. O outro fator é o fator familiar. Quer dizer, se a gente tem pessoas próximas na família que já tiveram infarto, a gente tem maior risco. E homens tem maior risco que mulher de ter infarto. Então, esses três fatores. Se a pessoa já tem alguém próximo da família que já teve infarto, próximo eu digo é relação de primeiro grau. pai, mãe, irmãos, filho. E ela tem uma idade acima de 40 anos, ela já é considerada uma pessoa de intermediário para alto risco. Além disso, se ela tem diabetes, pressão alta, obesidade, sedentarismo, fuma, quer dizer, ela vai somando riscos e vai ficando a coisa mais séria. Então, a alimentação inadequada, a elevação de colesterol e o diabetes, quando a gente fala principalmente da influência da alimentação e a hipertensão, são quatro fatores muito importantes. Então, a alimentação inadequada, o que ela faz? Ela piora a hipertensão, porque ele abusa de sal, por exemplo. Ela piora a diabetes, porque abusa de açúcar no indivíduo que já tem a tendência. Piora, aumenta a alimentação com gordura para o indivíduo que já tem colesterol alto tem tendência. Então, por isso que a alimentação tem que ser muito bem distribuída. Uma coisa que as pessoas não se atentam muitas vezes é com relação ao peso. Eu vejo que hoje em dia até existe uma cultura do peso. É dizer, ah, olha, você pode ser feliz sendo gordo mesmo. Já usam até o termo plus size, aquela história toda. O peso, a pessoa que é muito gorda, muito pesada, ela tem tendência maior a ter problemas cardíacos? Tem maior risco cardiovascular, sim. Primeiro assim, hoje nós temos pelo menos 54, 55% dos brasileiros com sobrepeso. E nós temos cerca de 30 e poucos por cento já considerados obesos mesmo, realmente obesos. Isso é muito próximo do que tem o americano, porque a gente copia muita coisa do americano para a alimentação. Fast food, sanduíche, etc. O indivíduo obeso, ele tem maior fornecimento de gordura para o sangue e para os vasos. Com isso aumenta a chance de grudar plaquinhas de gordura nos vasos. Além disso, tem maior acúmulo de gordura no fígado também. A gente chama isso de esteatose hepática. Isso não quer dizer que o magrinho não tem, só que o obeso tem maior chance. A esteatose hepática pode levar à piora da função hepática, a função do fígado, e acaba alterando o colesterol, triglicérides, etc. Então, tudo isso influencia negativamente. Além disso, o obeso tem uma tendência a fazer menos atividade física. Geralmente, ele já é obeso porque ele faz menos atividade física, e sendo obeso, ele acaba fazendo menos mesmo. E não fazer atividade física é outro fator de risco. E no caso do estresse também, a gente pode considerar um fator de risco? Ah, sem dúvida. Antigamente, a gente considerava o estresse uma besteirinha. Hoje, a gente sabe que é uma doença que tem que ser tratada. Vamos às perguntas dos telespectadores. O Peterson Lima, de Cotia, São Paulo, pergunta qual é o momento indicado para a gente fazer, doutor, uma avaliação cardiológica? Olha, eu acho que a avaliação cardiológica é a qualquer momento, mas obrigatoriamente, depois dos 35, 40 anos, tem que fazer. Eu acho, essa pergunta é uma pergunta que sempre me fazem, e eu penso assim, quando você compra um carro, você começa a fazer manutenção dele, mesmo quando ele está novo, porque está com medo de estragar uma coisa que tem um valor, um valor oficial, vamos dizer assim, financeiro. Qual é o valor da tua vida? É muito maior que isso. Então, por que não fazer uma avaliação com 30 anos, com 35? Se estiver tudo bem, isso daí vai sendo prolongado. Se tiver muitos fatores de risco, como eu falei agora há pouco, é importante começar mais cedo, eu acho que pelo menos 30 anos vale a pena. É um check-up, esse check-up deve ser feito anualmente? Então, aí vai depender dos fatores de risco. Se você começou cedo, com tipo 30 anos, passou lá, está tudo bem, geralmente a gente não precisa fazer anualmente, a gente vai estendendo 2, 3 anos, depende do que a gente encontra. Mais para frente, após os 40, geralmente anualmente. Olha, o Luiz de Campos, aqui de São Paulo, pergunta assim, de quanto em quanto tempo pessoas com fatores de risco associados devem passar também por uma avaliação cardíaca? Eu acho que se ele tem fatores de risco, principalmente antecedente familiar, diabetes, pressão alta, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Se ele tem diabetes e pressão alta, tem que vir mais vezes, porque, na verdade, a gente tem que tratar essas duas doenças, assim, muito em cima. São duas doenças que não mostram muito sintoma e elas, eu brinco, elas comem pela beirada. Quer dizer, quando vai aparecer sintoma, às vezes a coisa já evoluiu. Eu quero fazer uma pergunta que pode ser boba, mas é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Nenhuma pergunta não é uma pergunta. Quando a pessoa vai ter um infarto, por exemplo, dói? O coração dói? O coração, ele dói. Ele não é, o coração não tem sensibilidade ao toque. Então, por exemplo, se eu faço cateterismo cardíaco, essa é a minha subespecialidade dentro da cardiologia. Hoje, foi legal você fazer essa pergunta, porque eu coordeno uma campanha nacional que chama Coração Alerta, uma campanha de prevenção do infarto. O coração ao toque, então, quando eu faço cateterismo, encosto o cateter no coração, ele é indolor, ele não tem sensibilidade ao toque. No entanto, ele dói e é uma das cinco dores mais fortes que existem na medicina, é a dor do infarto. 90% das pessoas que têm infarto têm dor no peito. Ela não é necessariamente clássica, é uma dor geralmente no meio do peito, como se fosse um aperto, e que pode ir para o braço, para as costas, ou para essa região do pescoço. No entanto, o nosso corpo não lê livro. Então, tem gente que só tem a dor no pescoço, tem gente que só tem dor nas costas, tem gente que tem dor na boca do estômago e acha que aquilo é uma dor do estômago. Eu sempre digo o seguinte, dor acima do umbigo é sinal de perigo, como a nossa mãe falava quando você entrava no mar. Então, dor a partir daqui até aqui pode ser dor cardíaca, principalmente se essa dor apareceu sem relação com nada. Ou seja, no máximo uma relação com esforço, mas não foi uma relação com uma batida, com um trauma que você sentiu, uma dor que apareceu do nada. Geralmente, essa dor é acompanhada de falta de ar, de cansaço, transpira muito e um mal estar. Eventualmente, a pessoa pode até perder a consciência, desmaiar. Então, dor, não sabe o que é, não é bobo, corre para o hospital. Importante, hein? Olha, o Eduardo Araújo, aqui de Diadema, São Paulo, faz a seguinte pergunta. Doutor Hélio, qual é a sua posição a respeito da carne vermelha? E nessa época, hein, fazer essa pergunta, como fator de risco na dieta das pessoas? Será que a gente está comendo mesmo papelão, doutor? É, vai saber, né? Vai ficar com o estômago embrulhado, como diz, né? É, pois é. Bom, eu, tirando a piada triste que a gente faz nesse país, eu não sou contra a carne vermelha, não. Eu acho que a carne, ela pode ser comida, a carne vermelha, a carne branca, o peixe. No entanto, a carne vermelha, ela tem que ser o mais magra possível, tá? Então, se você for escolher, não vou comer cupim, por exemplo, que é uma carne extremamente gorda, vou comer um contra filé, que tem um pouco menos de gordura, vou comer um filé mignon, que aí é mais caro, fica mais difícil, nem todo mundo tem a condição, mas você vai escolher uma carne um pouco mais magra. Na hora da carne, você vai aparar aquela gordura exposta. Então, o pessoal vai comer a picanha, por exemplo, tira aquela gordura exposta. Mas eu posso cozinhar com a gordura? Você até pode cozinhar com ela, mas você tira aquela gordura na hora de comer. E preferencialmente grelhada, tá? Grelhada ou eventualmente cozida, mas grelhada é o ideal, tá? Então, não é radicalmente contra. E tentar não jogar muito, muito sal. Você pode temperar, mas eu sempre falo, isso eu faço em casa. Eu tempero com um pouco de sal, é claro, porque não tem como não colocar, mas eu coloco principalmente ervas, quer dizer, você coloca coisa que dá gosto e fica agradável. Se a pessoa gostar, vale a pena, nos sete dias da semana, você tentar fazer três ou quatro dias com carne branca, que é o frango ou peixe. Então, com isso você vai dourando aí a alimentação. Muito bem, Eduardo. Tá aí a sua resposta. A resposta, acho que muitas pessoas devem ter essa dúvida hoje. Todo mundo pergunta. Daqui a pouquinho a gente continua? Com certeza. Deixa eu dar um recadinho bem bacana, ó. Olha, chegou uma pergunta aqui de Presidente Prudente de São Paulo, doutor, da Angélica Espiridião. Ela faz a seguinte questão. Doutor Helio, o conceito popular de que o infarto é fulminante, não é? Em jovens e menos grave nas pessoas mais velhas, é verdade ou é mito? Não, não é verdade. O infarto no jovem, ele é muito perigoso realmente, principalmente porque o jovem não espera, não está esperando. Então, três semanas atrás eu peguei uma moça de 24 anos, mulher e jovem, isso nem nós esperávamos. Está bem, graças a Deus, a gente desentupiu a artéria dela, que estava bem entupida, e ela já tinha antecedente que o pai dela tinha falecido com 30 anos de infarto. Então, geralmente o jovem tem dois fatores que levam a infarto, dois fatores principais. Um, ou o antecedente familiar muito forte, então por isso que vale a pena começar o check-up cedo, para detectar cedo, ou uso de droga, principalmente a cocaína ou crack. São os dois maiores fatores no jovem. O idoso, ele é um paciente de alto risco, sim, porque ele tem outras comorbidades. Ele não é um cara que está com a saúde toda igual do jovem. É obviamente que o idoso, ele leva, entre aspas, uma vantagem. Ele já está meio esperto, vamos dizer assim, então ele fala, poxa, pode acontecer a qualquer momento. É um cara que geralmente já vem acompanhando. Então, por isso que parece que o infarto no idoso, ele é mais simples, não é que é mais esperado. Então, ele corre mais rápido para o hospital, etc. Mas, se os dois tiverem infarto ao mesmo tempo, geralmente o idoso corre mais risco de morrer. Engraçado, né? E falaram ao contrário, né? Sempre falam ao contrário porque dizem que existem veias auxiliares. As colaterais, né? As colaterais, elas existem sempre. Obviamente que o idoso, ele vai desenvolvendo isso um pouco mais, mas só as colaterais não necessariamente seguram a peteca. Então, a gente sempre diz que se for para ter um infarto, os dois com maior risco são os idosos e as mulheres de morrer. No caso do alcoolismo, você falou de drogas, alcoolismo também é perigoso? Também, mas para causar um infarto, o pior são as drogas. Uma outra pergunta, ainda sobre a questão do alcoolismo. Nós temos aqueles, como é que fala? Energéticos. Ah, o energético. Os energéticos. Por exemplo, no caso dos energéticos, eles realmente deixam o coração sobrecarregado? Porque eu vejo que muitos misturam energético com o álcool e etc. O energético tem um problema sério. Ele aumenta a frequência cardíaca e tende a aumentar a pressão arterial. Então, é muito comum a gente pegar no pronto-socorro, o indivíduo tomou energético e geralmente não toma uma latinha só, toma duas, três e tal, e com álcool, etc. E chega no pronto-socorro com uma arritmia, uma frequência cardíaca aí de 150 a 160. Para quem não sabe, frequência cardíaca normal é de 60 a 100 e chega muito alto. Eu já peguei meninas de 13, 14 anos com taquicardia por causa do energético. Se você tem uma predisposição para um infarto, ou seja, você tem obstrução de alguma artéria e a tua frequência subiu muito assim, você pode desencadear um infarto por causa do energético. Olha, queria agradecer muito, doutor Hélio, pela sua presença aqui nessa noite. Eu espero que a gente tenha prestado um bom, acredito que tenha prestado um bom serviço para as pessoas, porque realmente a gente vê que esse período é período de exercícios, ou a pessoa vai para um lado, que faz um monte de exercícios, até se sobrecarrega de exercícios porque quer ficar com o corpo sarado, ou ao contrário, totalmente sedentário e não faz nada e acaba se entregando também a todas essas questões que conversamos aqui. Obrigado pela sua presença, viu? Olha, eu também quero agradecer o convite. Tem Instagram também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Hélio Castelo, Castelo com dois L's, pode mandar e eu respondo, o Facebook também. E tem o site da campanha, que é www.coraçãoalerta.com.br. Esse está aparecendo no vídeo, né? Exatamente. É esse aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Fica com Deus. Muito bom ter você aqui no nosso tribuna. Obrigado, viu? Um abraço.